E assim foi a auto-hospitalar do pequeno Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, com a presença da Polícia Rodoviária Federal. Vamos pra casa? Partiu? Partiu! No último dia 22, a história dele chegou a diferentes cantos do país após um vídeo emocionante do reencontro dele com a mãe após 16 dias em coma, 14 dos quais esteve entubado. O pequeno recebeu alta médica de um hospital particular da Zona Oeste do Rio de Janeiro na tarde de terça-feira. Guilherme possui uma doença rara chamada epitermoliose bolhosa, que requer cuidados médicos constantes. Tayane, mãe do pequeno Guilherme, fez uma live nas redes sociais para mostrar o momento em que ele deixou o hospital. Ele saiu em um quadriciclo com a camisa do time do coração, o Vasco. Como mostrado pelo jornalismo do Super Canal, o pequeno chegou a receber visita dos jogadores do time do coração. Como é que você tá? Bem! Eu vi seu vídeo, sabia? E quando que tu vai entrar comigo em campo de mão dada? Quando eu melhorar! É? Sim! Eu já tô melhorado! Já? Tá bem melhor, graças a Deus, né? É! Tô muito feliz de te conhecer, sabia? Sim! Dá um sonho pra mim te conhecer, sabia? Dá um abraço aqui! Olha! Agora! Ó! Meu Deus! O dinamite de... Aí! Apaixonado pela PRF, o pequeno ganhou presentes de agentes da corporação antes de deixar o hospital. Os policiais levaram a tarde Gui, em comboio, até a casa dele, em Itaguaí. Sirenes das viaturas da Polícia Rodoviária Federal anunciaram a chegada de Guilherme ao Lar do Cilar. E próximo à residência dele, inúmeras pessoas com cartazes e muito, muito amor esperavam ansiosos para vê-lo. Um momento cheio de carinho, que aquece os corações de todos os brasileiros. Gui! Valeu, Gui! Guilherme! 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 Guilherme!